Olá pessoal, bom dia a todos vocês. No vídeo de hoje, gente, quero mostrar que eu vou... Eu tenho esses frantiscos baldes aqui, né? Nessa... É tipo um bulezinho, eu acho tão lindo esse bule. Gente, o que aconteceu com essas... Essa planta é bem resistente, né? Só que, olha, gente, ela tá infestada de coxunilha. Infestada. Ela já tava aqui, eu coloquei... Não é por excesso de água, não, porque eu deixei ela ali na chuva, porque eu vou replantar e eu não vou tá... Na verdade, gente, eu não vou tá aproveitando nenhuma dessas hastes, ó, porque eu tenho ali um produto que eu passo pra coxunilha. Só que essa daqui, eu vou tá jogando ela fora, inclusive a terra dela, tudo fora. Não vou cuidar dela, porque como eu tenho um vaso ali, eu tenho dois vasos repleto dessa... Aqui, você está vendo? Tenho dois vasos repleto dessa... Dessa suculenta. Eu vou jogar tudo fora e vou tá fazendo replantio. E já, já, eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Até já, pessoal. Aqui tá, pessoal. Então, o resultado do cacto, né? Que eu tinha ali. Tava na chuva, gente. Tava com muito excesso de água. E eu acredito que ficou bem mais bonitinho, né? Do jeito que tava. Eu tinha essas mudinhas, eu não tenho muito. Esse cacto, esse ano, ele já floreu. E aí, pessoal, com essa... Com esse replantio, eu quero deixar aqui a minha mensagem de ano novo pra vocês. Que o Senhor e Deus abençoe cada um de vocês ricamente. E também quero deixar uma palavra, gente. Eu sei que nós viramos o ano, né? Isso é coisa de um ser humano. Agora, nós vamos pro ano de 2022. E, às vezes, no final do ano, a gente pensa assim... Ah, meu Deus. Ai, tantas coisas pra mim não deram certo. Eu queria fazer isso e aquilo. Esse ano que passou. Mas não consegui fazer. Saiba, gente, que só nós que viramos o ano. Pra Deus, nós temos um calendário eterno, né? Nós estamos na linha do tempo de Deus. E Deus, ele não vira, né? Ele não tem, assim, a virada de ano pra Deus. Porque ele tanto vê o passado quanto o futuro. Então, nós estamos no calendário de Deus, uma linha reta. E Deus ainda está escrevendo a nossa história. Sabe, esse ano aqui em casa, nós tivemos muitas dificuldades, tribulações. Foi um ano difícil pra nós. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E eu desejo que você deixe o Senhor escrever a sua história nesse próximo ano. E estamos na linha do tempo de Deus. Então, o que não deu certo nesse ano, tudo está continuando. A nossa história continua nas mãos de Deus. E assim que você colocar a sua vida na presença de Deus, aos cuidados de Deus, tudo estará certo. E eu desejo, realmente, que tudo dê certo na sua casa, na sua família. E a Bíblia, ela tem um versículo tão lindo. Ela fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. E essa mensagem, esse versículo, eu deixo pra mim e pra você. Que nós possamos descansar em Deus nesse próximo ano. E que Ele venha escrever uma nova história em nossas vidas. Deus abençoe, quero agradecer a vocês que me acompanham. Tem meninas que me acompanham, como a Sandra, Sandra Alves, que me acompanha. Também outras pessoas, mas eu me lembrei do nome dela, que sempre está ali presente no meu canal. E não só ela, mas todos vocês que têm se inscrito. Deus abençoe vocês ricamente. Peço que você fique no meu canal, quem sabe esse ano eu consiga postar mais vídeos. E eu estou olhando por cada um de vocês. E peço também que você ore por mim e pela minha família. Deus abençoe, gente. Um feliz ano novo a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.